Aqui é Rodrigo, começando um episódio punk no Coutibook, cheio de doideira música e também boas emoções. E hoje vamos falar desse livro aqui, Viva la Vida Tosca, que conta a história do senhor João Francisco Benedan, um dos nomes mais importantes da música pesada brasileira, que é muito mais conhecido como João Gorbo. E essa aqui é uma edição muito bacana da editora Darkside, que tem o texto do ótimo jornalista e crítico André Barsinski, e que traz uma arte gráfica muito bem cuidada, com imagens, com fotos da época e destaque para depoimentos das fontes consultadas, que enriquecem muito a leitura. Aliás, eu diria que essa edição de biografia aqui bota no chinelo várias edições de grandes nomes do rock mundial. Uma edição que ajuda a contar uma história podreira, mas que também é cheia de drama. João Gordo nasceu e cresceu numa família de classe média baixa de São Paulo, e além de suas proezas psicodélicas e destrutivas, conta também nesse livro o seu lado humano, Demasiado Humano. Filho de um policial, ele sofreu desde cedo com a repressão e porradas paternas, quase que diárias, o que também explica muito da sua rebeldia e do seu destempero, pelo qual ele ficou conhecido ao longo dos anos. Ou seja, o livro também não é só para quem se interessa por barracos e boas histórias. É também até interessante para quem se interessa pelos fundamentos da psicologia. Não tenho dúvidas de que o senhor Freud teria um caso muito interessante em suas mãos se lesse esse livro. Lembro da primeira vez que eu ouvi Ratos do Porão? Foi lá no ano de 1994, eu ainda era um pré-adolescente, estava na casa de um amigo, e eu ouvi aquele vinil Brasil, que foi lançado em 1989, que tem uma capa muito bacana, e eu me lembro muito bem que na época o V-Punk, eu que andava com um bando de metaleiros, o V-Punk nem sempre era muito bem visto, mas os Ratos do Porão, mesmo entre alguns metaleiros mais radicais, tinha concessões por causa da forte influência do metal no som dos Ratos do Porão. Para quem nunca acompanhou de perto a carreira do João Gordo, e se lembra vagamente das suas polêmicas e controversas histórias das décadas de 80 e 90, parece até estranho falar que aquele punk doidão virou hoje um pai de família que tem aqui no YouTube um canal sobre culinária vegana e que agora é também um pai de família e defensor dos direitos dos animais. E é justamente essa trajetória do punk podreira que se tornou um personagem pop que o livro conta numa história muito mais ampla até do que a própria vida do personagem. Para quem, por exemplo, se interessa em conhecer o desenvolvimento da cena punk no Brasil, que começou lá no finzinho da década de 70, eu diria até que essa é uma leitura essencial. João Gordo estava lá desde o início, E nesse livro ele conta, ele traz à tona o submundo da cena punk, que era um movimento intenso, mas também muito incompreendido, que começou no finzinho do período do regime militar no Brasil. E uma das coisas que o Gordo conta aqui nesse livro é que o movimento punk não era só carente de grana, mas também faltava identidade e também ideologia, um viés político que era muito mais fácil de se encontrar nos punks da Europa, como na Alemanha, na Inglaterra ou na Itália. Sim, porque punk também tem a ver com política. E o que não falta também nesse livro é muita chapação, briga de gangues, falta de banho, enfim, tudo o que envolvia aquela cena quando o João Gordo começou a sua carreira musical com Os Ratos do Porão. Ou melhor, uma cena que começou antes mesmo do João Gordo formar a sua banda. E todas essas coisas são contadas nesse livro, como se o João Gordo estivesse conversando com o leitor daquele seu jeito bastante peculiar, como ele fazia nos seus programas e entrevistas da MTV, ou até mesmo nos bate-papos que agora ele leva no YouTube. Desbocado, sem papas na língua, despejando palavrões a cada parágrafo, mas também com uma sensibilidade e uma inteligência raras. Acima de tudo, João Gordo é também uma figura contestadora. E é claro que além de sua trajetória musical e pessoal, há também muitos causos interessantes, que é o que a gente também quer ver em toda boa biografia que se preze. Principalmente numa biografia de um roqueiro. São histórias que sobreviveram à memória do João Gordo, e talvez algumas delas que até podem ter ganhado cores novas com o passar do tempo. Dentre muitas dessas histórias que envolvem o rock no Brasil, é impossível não destacar o seu relacionamento com o Sepultura, com os caras do Sepultura, certamente a banda brasileira mais bem sucedida internacionalmente. Em outras de suas histórias aparecem personagens muito conhecidos do rock, como por exemplo os Ramones e as histórias de João Gordo com o Nirvana, principalmente com Kurt Coben e Kurt Neylove, quando eles vieram tocar no Brasil em 1993 no Hollywood Rock. Mas também há personagens bastante, digamos assim, excêntricos para uma biografia de um punk, como por exemplo o Ayrton Senna, o Francisco Coco e até o Neila Torraca. Então é isso. Para quem quer saber mais sobre o período mais fértil do rock nacional, é muito importante saber, conhecer a versão de uma das figuras mais controversas daquele período. Uma leitura que, para quem se interessa por rock, é tão divertida quanto fundamental. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no Coochbook e solta o som.